Nós abrimos a edição do DC Notícias Web dessa quinta-feira falando que em Foz do Iguaçu o município anunciou mudanças no horário de atendimento das atividades comerciais e gastronômicas que podem funcionar até 23 horas a partir desta quinta-feira. Olá Andréa, olá Luciano, é isso mesmo. Segundo o decreto publicado pela Prefeitura de Foz do Iguaçu, a partir de hoje, dia 1º de julho, está permitido o funcionamento de atividades comerciais e gastronômicas até às 11 da noite. Então o toque de recolher se estabelece da meia-noite até às 5 horas da manhã. De acordo com a Prefeitura também, desde o último decreto estão permitidos eventos com até 50 pessoas se for autorizado pela Secretaria de Turismo e projetos estratégicos. A expectativa da Prefeitura é que a partir do dia 15 de julho sejam autorizados eventos com mais de 150 pessoas. A partir de setembro, eventos com mais de 300 pessoas. E a partir de novembro, a expectativa é para eventos com ainda mais pessoas, já que boa parte da população estará vacinada. Isso também do decreto e da flexibilização do comércio foi feito através de um comitê de enfrentamento à Covid que percebeu que os casos diminuíram em 30% na cidade. Voltamos aos estúdios. Voltamos aos estúdios.